A gente trouxe as primeiras fitas da Legião que a IMAI escutou. E o Renato era... a gente estudava... Vizinho próximo... Tinha um grande amigo... A gente conheceu ele de lá? É, a história era a seguinte... a gente tinha um grande amigo comum... Quer dizer, o Dado eu conheço desde... Dado Bonfai e Renato, só de lá. O Dado eu conheço de infância, desde que o Dado... A banda existia antes dele, assim, nem pro Rio, diferente de vocês. Existia antes. E sempre o Renato cantava, né? E quando ele cantava essa coisa... Ele ficou bestificado com a cidade saindo da rodoviária Viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda Era a cidade que a gente tinha crescido Então, toda vez que ele cantava... Eu lembrava de como é a rodoviária de Brasília, as luzes... Eu próprio fico encantado pela imagem que eu tenho de Brasília Não sendo de lá, eu fico encantado com essa parte Sempre me dava um nó, assim, quando ele cantava Não tinha medo, tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da cercania onde morava E na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar É coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a prova, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade De tanto brincar de médico, aos doze era professor Aos quinze foi para um reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa de sua classe e sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta E comprou uma passagem e foi direto a Salvador Lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar O boiadeiro tinha uma passagem Ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia a ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar a minha filha Dizia que você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta E o ônibus entrou no planalto central Ele ficou mistificado com a cidade Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Juntar dinheiro, aprendiz de carpiqueiro Ganhava cem mil por mês de Itaguatiga Quem nasceu aqui? Tu nasceu aqui em Brasília? Digão É o rei daqui Eu tinha um ano e sete, oito meses Para ele morar aqui E morei dois períodos de cinco anos Como você voltaria? A morar aqui? Eu tenho vontade, curiosidade por causa das crianças Porque eu acho que é um lugar ótimo para criança Mas acho que Brasília tem a tendência De virar uma laranja mecânica Já era meio, né? Essa coisa de porrada de gangue E impunidade Eles ficaram ofendidos com a afirmação Que reflete na verdade o sentimento da nação A lobe, a conchapa, a propina, a jeton Variações no mesmo tema sem sair do dom Brasília é uma ilha, falo tudo o que eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei Onde se vive mais ou menos como na Estelândia Se essa palhaçada vai se nascer em Elândia Ia junto a gente pra pegar na saída Fazer justiça uma vez na vida Nosso técnico, que é o Jim É o cantor do Capital Inicial Tá ali de vermelho Ele é meio peroba, então não joga O nosso centroavante É o Dado, guitarrista da Legião Urbana Não machuca ele, pelo amor de Deus E o nosso zagueiro, aquele enorme Que tá abaixado ali É o guitarrista dos Raimundos, Digão Digão, dá um alô pra rapaziada aqui Digão Então param aí pra saída, Alex Par Deixei já De vocês Então ó Tá organizado o time Não, saída deles Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo quem já não queria Fala, muita, essa picha e esparra pros filhos da mesma alunia E a cidade Vamos ver, tá bom, vem Com os punhos fechados da vida real Desnega a oportunidade É com você Vamos ver, tá bom, vem lights Um surello que vai Traz o sonho pro mundo aquele Traz o sonho pro mundo Olha lá Todo dia O sol da manhã Vem e lhes desafia Traz o sonho pro mundo Quem já não queria Fala a vida, essa peixe Está rápido, isso é a mesma alegria E a cidade Que tem braços abertos No cartão postal Com os punhos fechados Da vida real Segue a oportunidade Mostra a paz segura no mar Cara, o time No começo não estava bem não Mas depois melhorou, né? Sou bom O time é adversário, sou bom Quem é nordestino aqui levanta a mão Cara, eu também Eu nasci na Paraíba Brasília tem esse negócio Que como é gente de vários lugares Do país chegando As pessoas que não se conhecem Precisam fazer amizade Tem uma cordialidade Que eu, por exemplo, quando cheguei no Rio Não encontrei A árvore está tão velha Dio, a árvore está tão velha que já está cheia de limo Olha lá Cara, o mesmo que eu disse aqui era areia Era uma areia escura, lembra? A casa do Gão, cara? A casa do Gão é bem ali Ali Quatro andados Dizendo e cinco Cinco Você morava ali, ó, Dado, não era? Eu morava no bloco E Bloco E, quinhentos e um Aí o Bi morava ali E aqui era um campo de... E eu morava do outro lado Não, você morava na 105 Então, eu morava atrás desse prédio ali Ele morou aqui desde 70 Eu, desde 74, apenas Eu no 604 ali O Biqueta no 605 O Kurt no outro Não morei aqui, não Mas sabe tudo Incrível, os caras contam tanta história Parece que eu morei aqui Uma hora parece que eu morei aqui Porque eu entendo tudo, né? Ô, Dado, cadê o violão? Vamos levar um som ali embaixo do bloco G O bloco H tá igual, ó É diferente, você vê que é Ó, e a gente descer de skate e subir aqui Porra, nem isso A idade é foda Onde a gente descer de skate e subir aqui com mais Onde a gente descer de sombra É diferente, você vê que é Um outro, onde a gente tem que ver Eu ouvi o que os caracalismo Eu escondi-se o que o que as pessoas vivem I'm all lost, I'm all lost in the supermarket I'm all lost, I can't no longer shop happily I'm all sleeping here for a special offer Guaranteed personality I'm all lost, I'm lost in the supermarket I can't no longer shop happily I came here for a special offer Guaranteed personality I'm all lost A gente sentava aqui E ali no primeiro andar morava o Luiz Cobrinha Que tocava bateria e criavam as cobras e tal Era onde a galera se reunia No terceiro andar morava o Sammy Que era um outro guitarrista Galera filho de diplomata, vinha de fora Cheio de informação, cheio de instrumento E a molecada, a gente sentava aqui embaixo Ficava escutando as coisas que são formadoras mesmo pra gente Cream, Led Zeppelin, Free Alguma coisa de Jimi Hendrix Jeff Beck, essas coisas Essa junção de espaço, tédio e informação Eu acho que é muito propícia Pra o surgimento de bandas Fazer uma banda de rock é a saída óbvia Pra um moleque que não tenha nada pra fazer Pegar uma guitarra e mudar o mundo Que é a ideia de cada moleque que pega uma guitarra A polícia aqui em Brasília anda em carros pintados de preto, branco, cinza e vermelho E aí, o cascaína vem dobrando a esquina Foi aqui naquele apartamento no sexto andar Onde o Renato Russo pela primeira vez viu uma guitarra elétrica Que foi na minha casa Que a gente tinha um amigo em comum A gente tinha, sei lá, era muito moleque Quando chegou o primeiro compacto dos Paralamas aqui Ninguém acreditava Como é possível Como é possível Os caras gravaram um disco E não pode ser Os caras são os boss São muito piores do que a gente Que o mesmo não é de trocar O que é possível E não vai ser Nascemos já com uma vez Mas isso não é de susto Pá, nelara, descrito e seta É, né? É, né? Que a gente está por aí Onde é que está Cadê sua atração Até quando esperar Posso vigiar teu carro Te pedir trocados Engraja seus sapatos Posso vigiar teu carro Te pedir trocados